Vocês não vão acreditar nessa novidade galera, acabou de reabrir o hotel do Shrek, aquele mesmo, e a gente vai conferir então como que ficou. Cinco noites no hotel do Shrek, esse jogo inclui luz que fica piscando, jumpscare, claro, é um joguinho de terror, dã, gostei. Vocês viram a plaquinha ali já né, bem convidativa. Escreve aí nos comentários se você se hospedaria nesse hotel 5 estrelas do Shrek, beleza? Você é mais um cliente que não tem onde morar, assim como antes. Você precisa ficar aqui apenas cinco noites, você sabe que vai ficar tudo bem, sempre ficou tudo bem. Noite 1, que beleza cara, mal posso esperar para ver como é que vai ser a minha recepção aqui no hotel do Shrek, a carinha dele, a carinha dele. Sabe o que mais me assusta em você Shrek? É que os seus olhos não piscam cara, como que uma pessoa consegue ficar sem piscar tanto tempo? Ah, esqueci, você não é uma pessoa né? Enfim, você é um ogro, vamos interagir com ele. Olá, bem vindo ao hotel do Shrek, como posso te ajudar? Oi, posso ter um quarto por cinco noites por favor? Claro, temos um quarto vazio no piso lá de cima, no segundo andar. É isso então né? Eu disse que temos um quarto vazio no segundo piso. Meu, ele ficou bravo comigo. Eu sou um cliente cara, o cliente tem sempre a razão. Mas eu quero interagir de volta. Ah, não dá, ainda bem. Ainda bem. Aqui é o banheiro, fechado. Aqui é a praça da alimentação, fechado. Aqui são as escadas. A portinha galera. Esses dias eu trouxe aqui no canal aquele outro, era a pizzaria né? O outro jogo do mesmo criador de games galera, que é o Render Pie. Os jogos deles são muito legais. Aliás, ele fez aquele, além do hotel do Shrek, ele fez aquele outro jogo que tinha o Bob Esponja também né? E também o da academia. Ah não galera, como tinha acontecido a outra vez já ó, vocês podem ver que o burro foi F para ele né? Quem puder escrever nos comentários aí ó, F para o nosso amigo burrinho. Vamos subir logo cara, estou enrolando demais. Eu estou apenas na noite 1 e estou demorando um tempo aqui. Que? Tem um gingerbread ali, carregando um saco de lixo. Volta aqui meu amigo, você não vai fugir não. Da outra vez, eu só conseguia ver. Oi, você está bem? E eu perguntei para ele. Oi, eu trabalho aqui. Estou apenas limpando uma sala, um quarto bagunçado. Posso seguir ele, será? Ah, eu não posso. Eu não posso seguir ele. Fechou a porta na minha cara meu amigo. Ah, tem um armário aqui. Tem aqui a máquina de bebidas ó. Eu não lembro se tinha tudo isso antes ou não. Aqui está fechado. Se não me engano o meu quarto era aquele ali ó. Olha o quadro do Shrek, pessoal. Que bonito. Está daí aqui, só tinha a lampadinha né. Vamos logo então para o quarto. Que deve ser esse aqui ó. Se está igual o primeiro jogo. Ah, eu preciso ir no banheiro antes de dormir. Na verdade ele falou que ele precisa fazer o número 2. Antes de dormir. É bem engraçado isso aqui né. Ah tá, para ir no banheiro, eu precisava pedir lá para o Shrek né. Porque ele guarda as chaves do banheiro. E o banheiro, se eu não me engano, ficava ali ó. Está escrito ali banheiro. Meu, por que o Shrek está bravo assim? Com licença. Onde é o banheiro? O banheiro está ali ó. Ele apontando galera. Que legal essa imagem. Ele fala assim que não é para eu me atrever a sujar o banheiro. Na verdade ele falou sujar as paredes. Por que eu faria isso, Shrek? Meu amigo. Deve ter acontecido cada coisa esquisita aqui já nesse hotel para ele me dar esse aviso aí. É brincadeira né. Ah, o espelho não tem reflexo galera. Fico indignado com isso cara. Com licença pessoal. Se puderem minimizar a tela do vídeo aí só por um minutinho. Para eu ter minha privacidade aqui ó. Lavar a mão aqui. Não funciona a pia, mas tudo bem. Vamos para frente. Shrek. Nós somos amiguinhos né. Eu não posso mais interagir com ele. Eu acho que só sobrou. Vamos fechar a porta aqui ó. Antes que o Shrek fique bravo. Só sobrou então. Ir para o meu quarto. Tirar aquela sonequinha merecida. Por que não né. Vamos lá. Fechou a porta. Boa noite aí galera. Já fui direto para noite 2. Porque a história desse game aqui galera. É que eu sou uma pessoa que... Pô, deu uma bugadinha no teto lá né. Vocês viram? É que eu sou uma pessoa que estou sem lugar para morar por essa semana. Eu acho que eu estou de mudança de uma casa para outra. Um apartamento para outro. E enquanto eu não pego as chaves do meu novo local. Eu tenho que ficar aqui nesse hotel. Beleza? Na noite passada. Você fez uma bagunça no meu banheiro. Me demorou um tempão para limpar. Não fui eu não cara. Eu acho que foi ali o gingerbread. Eu não estou sabendo de nada não. Beleza? Agora você precisa ajudar a limpar o piso do banheiro. Tá bom né cara. Por isso que o gingerbread está aqui. Eles estavam me esperando para me entregar o esfregão ó. Eu disse vá e limpe o banheiro. Por que ele está chorando? Por que você está chorando filhão? Ah, eu vou lá cara. Será que é porque eu tomei o esfregão dele? Tem que limpar aqui galera o piso do banheiro que eu não tenho nada. Ah, eles me trancaram no banheiro de novo. Já aconteceu isso da outra vez e eu não aprendi com os meus erros né. Ó, limpa aqui ó. Tá fechado mesmo pessoal. Tem umas manchas aqui ó. Isso aqui já estava assim. Esse banheiro já estava essa nojeira aqui. Aí eu usei rapidinho aqui e ele está colocando a culpa em mim agora. Aqui ó. Mais uma manchinha. Eu acho que terminou. Ah não, tem mais aqui. Ah, deu para abrir. Ah, entendi. Ele me trancou aqui para que eu não saísse sem terminar o meu serviço né. Ô Gingerbread, pode pegar teu esfregão ali cara. Eu já usei, beleza? Está do jeitinho que você me entregou. Valeu Shrek, tamo junto meu querido. Eu vou... Aqui é a entrada né. Eu vou subir. Tirar aquela sonequinha boa. Tomara que não tenha nada esquisito aqui em cima agora. Parece que não. Quem que é esse cidadão aqui? Quem era aquele? É um outro cliente galera do hotel. Um outro hóspede, melhor dizendo né. Olha, eu tento bater na porta, mas eu acho que ele não vai sair não né. Ele estava observando o quadro do Shrek. Estava só tipo assim, admirando né. Aquela obra de arte maravilhosa ali ó. Deve ser isso. Ah, eu vou dormir que eu ganho mais. Eu vou dormir que eu ganho mais. Eu não estou com sono. Talvez eu deveria dar uma olhada nos quadros. Como se eu já não tivesse dado uma olhada nos quadros né. Aqui ó, estou dando uma olhada no quadro. Estou analisando bem. Eu espirrei? Meu Deus do céu. Oh não, o que que eu fiz? Eu deveria fazer algo. É, sair correndo? Ou esconder o quadro? Meu amigo. Será que cada um vai dar um final diferente pessoal? Eu vou esconder o quadro. Essa foi por pouco. Eu acho que o Shrek ia me ver escondendo o quadro. Quem poderia ser? Oi, como posso ajudá-lo, Shrek? Apenas verificando. Ouvi um barulho alto aqui de cima. É, deve ter sido aquele vizinho ali cara. Ele é bem esquisitão. Eu não ouvi nada. Tem certeza? Sim. Está tudo bem. Ok. Boa noite então. Boa noite. Como é que eu faço para limpar esse quadro e colocar ele no lugar? Eu não posso fazer mais nada pessoal. A não ser tirar uma sonequinha. É isso que eu vou fazer. Já estamos à noite 3. Olha lá, o fofoqueiro. O que você está fofocando para o Shrek aí rapaz? O Gingerbread estava fofocando. Certeza que ele estava falando que fui eu ou algo assim, né? Então nesse momento aqui pessoal, eu acabei de chegar no hotel do meu trabalho. Olha que engraçado. Eu estou longe, ele fica fofocando. Eu chego perto e ele para. Banheiro não dá para ir. Ah, eu acho que eu só tenho que realmente subir, né? Eu me sinto com muita fome. Eu deveria ir para a sala de... Praça de alimentação. A cantina, vamos dizer assim, né? Olha lá galera. É o tal do fofoqueiro mesmo. Pelo menos está aberto galera. É o gato de botas. O gato de botas é o atendente aqui da cantina. Esse aqui é o vizinho, meu querido. Não é por nada não. Mas o quadro lá de cima sumiu, não foi você não? Confessa. Confessa que foi você. É, e aí gato de botas? Como é que você está, meu querido? O que eu deveria comer? Opção 1, pizza, 2, banana. É, o hambúrguer e a comida chinesa. Meu, eu queria dar uma olhada na comida chinesa, mas ela saiu da minha tela aqui. Então eu vou comer a pizza. Está com uma cara boa. Ah, aqui ó galera, é um... O que é esse aqui será, cara? Eu quero me sentar e comer a minha comida. Macarrãozinho ali, uns noodles. Eu vou me sentar... Ah, tem uma setinha. É para eu me sentar com o outro amigão, com o outro hóspede. Ei, como você está? Ele só me deu tchauzinho e não falou nada. Você está bem, meu querido? Comi minha pizza, galera. Numa bocada só foi a pizza inteira. Gadebotas, eu não posso repetir nesse restaurante. Não? Só posso comer uma vez? Pelo jeito sim, né? Fala, meu querido. Eu vou subir, cara. Porque eu mereço um descanso. E aí, Shrek? Não dá para interagir com o Shrek. Então eu acho que é melhor eu subir. Ué, não dá? Ah, dá. Por um momento eu achei que eu não ia poder subir. Cadê o Gingerbread? Aquele fofoqueiro. Ó, o quadro... Obviamente não está ali, né? Podia tentar entrar no quarto daquele amigão para ver o que ele está escondendo. Algo me disse que ele tem algum segredo. Vou dormir. Eu acho que eu deixei a porta aberta a noite passada, né? Mas tudo bem. Cheguei no hotel, galera. Depois de um longo dia de trabalho para a noite número 4. O Shrek não está aqui na recepção. Isso me preocupa um pouco. No banheiro... Não tem ninguém. Na cantina... Não tem ninguém. O gato de botas não está aqui. Não tem comida. Não tem o hóspede. Eu vou subir. Ó, tem umas caixas aqui, ó. E eu acho que o Shrek vai pedir para eu fazer serviço. Detalhe. Isso aqui, galera, é para ser um barril de ácido. O que ele faz com esse ácido? Só Deus sabe. Ai, meu Deus do céu, cara! Meu Deus do céu! Você fez isso com o quadro do meu tatataravô? Já chega das suas bagunças. Das suas confusões. Agora você precisa pagar isso. Trabalhando no turno da noite para mim. Vá lá embaixo e traga as caixas aqui para cima. Então coloque elas no armazém, no depósito. Meu, certeza... O Shrek, certeza que quem fez foi aquele outro vizinho ali. Cara, não fui eu não, meu. Shrek, desculpa, cara, mas não fui eu não. Foi o outro amigão lá. Você não tem as câmeras aí para confirmar? Imagina se ele tem, daí eu ia provar que era eu, né? Melhor não falar sobre isso. Mas beleza, galera. O que é carregar três caixas? Para mim isso aqui não é nada. Carrego as três caixas ali rapidamente. Coloco no depósito. Vou tirar a minha sonequinha, né? Seria aqui, Shrek? É aqui, né? Tamo junto, Shrek. Olha aí, galera. O que tem no depósito do Shrek? Aqui, coloquei. Não dá para pegar nenhuma arma, né? Ainda bem. Shrek, estou fazendo o meu trabalho bonitinho, beleza? Não posso passar. Como que ele consegue fazer isso com a cabeça dele, ó? Vou pegar agora a segunda caixa. E aí, meu querido, o que o senhor está fazendo aqui? Ei, como você está? Oi, eu estou bem. Você precisa de ajuda? Obrigado. Seria bom se você pudesse me ajudar a levar a caixa lá para cima. Eu quero ver o que vai acontecer. Eu quero ver a interação dele com o Shrek. Ah, não teve interação nenhuma. Beleza. Então agora eu pego a última caixa. E vai ser sucesso. Será que ele vai voltar ou ele vai ficar lá em cima me esperando? Porque ele vai ficar lá me esperando, né? E aí, Shrek. Tamo junto. Ué, cadê ele? Ele foi para o quarto dele, Shrek, depois que ele guardou a caixa aqui ou não? Sei lá, cara. Eu sei que... Bom garoto. Agora você pode ir dormir. Tamo junto, Shrek. Eu vou tirar aquela minha sonequinha merecida. Né? Afinal de contas, trabalhei muito durante o dia. À noite... Olha a cabeça dele virada para trás, ó. À noite tive que trabalhar carregando caixa por horas. E agora... E agora eu vou tirar minha sonequinha merecida. Valeu, Shrek. Boa noite para você, cara. Estou pronto, então, para a noite número 5. Meia-noite. Ah, não. Eu estou na noite 4 ainda. E na meia-noite eu acordei. Eu acordei. Está tudo vermelho aqui, galera. É... O quadro do Shrek não está ali. Eu não posso fazer nada aqui, ó. Será que eu tenho que ir para cá? Meu, está uma escuridão, galera. Eu acho que eu vou tomar um jump scare daqueles. Eu vou tentar voltar a dormir. Só isso. Não dá. Olha, eu não bati nessa porta, né? Meu Deus do céu. O hóspede, galera. Desculpa aí, galera. Ai, 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 cara. Certeza que eu assisti a Cris e a Júlia aqui em casa. É, pessoal, foi só um pesadelo. Faz de conta que nada aconteceu, beleza? Isso aqui, o que é isso aqui? Suco do Shrek. Bebi o suco do Shrek. Meu Deus do céu. Ah, eu me sinto mais forte. Está dizendo assim na parte de trás que não é para beber mais de uma vez na sua vida inteira. Se não, vai ser demais. Será que eu deveria beber mais uma vez? Na verdade, eu vou pegar um e não vou beber. Porque eu acho que se eu beber, eu vou morrer e vai dar game over. Ah, eu estou numa jaula. Nossa, eu estou muito forte, galera. Eu bebi o suco do Shrek e fiquei muito forte. Ele me aprisionou, mas eu consegui abrir as barras, ó. Eu estou nas back rooms aqui ou não? Ou é no basement do hotel? Avançou, avançou. Eu me sinto fraco de novo. Tá, eu me sinto fraco porque... Peraí, eu abri aqui, certo? Aí. E aí, meu amigo? Como é que você está aqui, cara? Aqui, pega essa bebida e beba. Ele falou, ok. Não! O Shrek está vindo, cara! Meu Deus do céu, o Shrek está vindo, galera! Meu Deus do céu, ele está insano, ele está bravo comigo! Shrek, me desculpa, cara! Eu deveria ter bebido? Eu deveria... Eu não sei o que eu deveria ter feito. Ele está rápido. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Torçou por mim, galera. Ah, consegui, consegui. Meu Deus do céu, ele está vindo. É uma cutscene. Eu acho que eu estou em uma salinha sem saída. Nossa! O cara bebeu a bebida, galera. Ele virou o super fartão. Ele virou o Giga Chad. Eu acho que vai ter uma batalha. A batalha de gigantes agora. Shrek contra o Giga Chad. Olha lá, ó. A carinha do Shrek e a carinha do nosso amigo ali, ó. Meu Deus, ele tinha um RPG. Mas o cara foi forte e segurou. Ele segurou o foguete e devolveu para o Shrek. Certeza que aqui eu fiz o Good Engine, né, galera? De nada, Shrek. Gostei do jogo, sim. Pode deixar, pode deixar, meu querido. O Shrek é muito engraçado, meu. Galera, eu voltei aqui porque eu estou com curiosidade de fazer duas coisas. A primeira é, na hora do quadro, ao invés de esconder o quadro, eu vou sair correndo. Quero ver o que acontece, beleza? E a segunda coisa que eu quero testar é beber a segunda bebida. Eu acho que eu vou morrer, mas eu quero testar mesmo assim. Vamos começar. Eu estou aqui na noite 1, pessoal, mas eu vou avançar a gameplay, beleza? Quando eu chegar na parte do quadro, eu volto com vocês. Tá, beleza, galera. Agora, na noite 2, chegou o momento de dar uma olhada no quadro. Eu vou acabar espirrando no quadro, dando uma sujadinha de nada no quadro, né? Infelizmente. E agora, eu vou escolher a opção de sair correndo. Cadê? Eu deveria fazer algo. É, sair correndo. E se o Shrek me pegar? É isso que acontece. É isso que acontece. Mas ao invés de recomeçar o jogo inteiro, ele volta para a noite 2. Tá bom, Shrek, eu limpo o banheiro, meu querido. Tá, vamos de volta, pessoal. Mas ao invés... Ao invés de ser pego pelo Shrek, agora eu vou realmente me esconder. Vou sair correndo e me esconder. Tomara que ele não venha verificar no meu quarto, né? Sai correndo, vambora, vambora. O Shrek tá vindo. Vou dormir, vou dormir. Vou ficar bem escondidinho aqui. Como quem não quer nada. É, não dá, galera. A única forma realmente é esconder o quadro. A melhor coisa é simplesmente pegar o quadro, esconder ele aqui, galera, para que eu possa chegar até o final. Shrek, tá tudo tranquilo aqui, beleza? É, não se preocupa não, pode dormir. Até depois. Tá, beleza, galera. Tô naquela parte que eu acordo à meia-noite, para perceber que o nosso amiguinho aqui, infelizmente, acabou morrendo, né? Meu, de novo, cara? Eu tomei o jumpscare no mesmo lugar. Tá, mas agora eu tô aqui, pessoal, na parte que realmente importava. Estou preso no calabouço aqui, ó. Eu acho que o Shrek me prendeu no porão. Tomei o suco do Shrek e fiquei fortão. Ah, eu tô muito forte, realmente. Porém, galera, dessa vez, eu vou pegar um segundo e eu vou beber, sim, senhor, porque eu quero ver se tem mais um final, né? Beber mais uma vez. Talvez eu vou passar mal e vou acabar morrendo. Olha lá, ó. Apagou toda a minha visão. De novo. Você morreu, bebeu demais. Ah, daí ele recomeça, daí ele recomeça, beleza. Não, tudo bem. Mas então é isso aí, pessoal. Essa aqui foi a gameplay do hotel do Shrek. Estou fraco de volta. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Pera, deixa eu entregar para o seu amigão aqui, ó. Pega aí, cara. E pode beber, beleza? É isso. Ainda bem, porque depois é ele que vai me salvar, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, pessoal. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilhem com seus amigos nas redes sociais. E vão ficar de olho, né? Se tiver alguma atualização aqui no hotel do Shrek. Com certeza eu vou trazer para vocês aqui no canal, beleza? Então, até o próximo vídeo. Falou, galera. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho